Meu nome é André Simões, meu nome é Vanessa Marins e estamos aqui na Feira de Riva Fia a promover os imóveis dos nossos clientes. Então, não perca essa oportunidade, venha me ver conosco, aproveite e venha saber do nosso plano de marketing e o que nós podemos fazer por si, proprietário. Não perca a festa nem de semana. Obrigada, boa noite. Bom fim de semana e aguardamos a sua visita. Obrigada.